Deixa eu ler aqui um comentário no chat do Paulo Victor. Pergunta, acha que a Bajad crescendo no mercado do Brasil com a criação de fábrica e concessionárias, ela pode incluir a KTM em suas linhas de montagem? Sim, Paulo, acredito que sim. Eu acredito que a KTM vai ser absorvida, é uma questão de tempo, obviamente que isso aqui é uma opinião minha, não é um fato, não é uma informação de bastidor, não é uma informação com fontes da Bajad, repito, não tem fonte nenhuma da Bajad. É uma especulação minha, particularmente minha. Mas a Bajad é uma das donas da KTM, então faz todo sentido que, no futuro próximo, não é agora, a KTM seja absorvida pela fábrica da Bajad. Mas, quando, tio Chico? Eu acredito que a partir de 2029. Pode ser que seja antes? Pode, mas eu não acharia prudente fazer isso antes de 2029. Por quê? Tem um ditado em inglês que é First things first. As coisas mais importantes em primeiro lugar. O que é o mais importante para a Bajad hoje? A sua linha de motocicletas. A linha dominar. E as motos vindouras. Sheetak, que é uma moto elétrica. A Avenger, que a gente nunca mais falou sobre a Avenger. Vocês esqueceram da Avenger? Que é a Custom, com motorização, que pode se embarcar uma motorização 400. Vocês já pararam para pensar? Uma Avenger, com motor da Dominar 400. Que loucura. Que massa. Moto de 40 cavalos com aquela... Eu acho a Avenger horrorosa, tá? Mas isso é uma questão de gosto. Mas imagine a moto Custom, que ela tem o perfil mais Chopper. Imagine uma Avenger com motor da Dominar. Imagine uma Avenger com motor da 250 que virá. O próprio seu Valdico Y já falou no Festival Interlagos que a Dominar, ou a NS200, não sei qual vai ser o nome, vai estar no Brasil. Em breve, no futuro, não agora. E que as motos já estão aqui no Brasil, em algum lugar. Mas não para ser lançado agora. Agora imagine uma Avenger com essa motorização 250, 400 ou 160. É viável. Imagina uma 250, a Chitaque elétrica, como eu falei. Então, a Bajad, ela precisa primeiro focar no seu produto. First things first. Precisa seguir primeiro com o seu cronograma. Precisa primeiro fazer a sua base. Estruturar a sua fábrica. E como eu disse para vocês, aí uma coisa minha, tá? De informação de bastidores com as informações que eu tenho. Com pessoas da indústria que eu converso. Com empresários. E pessoas que já trabalharam na indústria que eu conheço. No decorrer dos anos. É que uma indústria, uma fábrica para se estabelecer. Ela precisa inicialmente de 5 anos para estar full time. 100%. Full time trabalhando, ou seja, com turnos e carga máxima de produção. Ela precisa de 5 anos para começar. Se a gente contabilizar a partir de 2024, que é o que está valendo. A fábrica já iniciou suas operações do administrativo. A fábrica da Bajad já está operando, tá gente? Não com as suas esteiras operando, montando motocicletas, não. Mas na parte do administrativo. Oficialmente ela já está operando. No administrativo. Contratação, ajustes, recebimento de máquinas, instalação de máquinas, adequação da fábrica. A parte estrutural da fábrica é administrativa. Já está funcionando. Daí para as esteiras funcionarem, a linha de produção está em operação. Aí já é uma outra situação que eu não posso dizer. Porque eu não converso com o pessoal da Bajad e eles não conversam comigo. Na realidade, eles não conversam comigo. Mas cinco anos são necessários para vocês verem essa... É como está dizendo o Rangel novamente aqui. Rangel sempre me salvando aqui. Essa parte burocrática é a mais chata. É exatamente. É alvará. É contratação. É a parte burocrática administrativa, que realmente é a parte mais demorada. É a parte mais chata. É a parte mais lenta. Depois daqui vamos ver. A operação disso tudo. As motos começarem a ser montadas. Então, todo mundo tem que ter muita tranquilidade. Entender que é o momento da Bajad. É um momento muito importante. É um momento de alegria para a gente. De ver uma marca indiana vindo para cá. Fincando o pé no Brasil. Gente, os caras estão fincando o pé no Brasil. E olha que é enterrar dinheiro aqui. Para investir em uma fábrica no Brasil é enterrar dinheiro. É muito dinheiro que os caras estão botando. E eles têm dinheiro para gastar. Não é para ter pena de montadora não. Quem tem pena é galinha. Então, não tem pena de montadora não. Eles têm que gastar dinheiro mesmo. Eles têm dinheiro de sobra. Mas, são cinco anos. São cinco anos até essas motos, todo esse line-up operar. Eles estarem liberando aí. Pelo menos. E aí eu penso. 50 mil motos em cinco anos. 50 mil motos. Ano. Em cinco anos. Para começar a brincadeira. Lembrem-se que a Honda, ela fabrica 1.1 milhão de motos. Ano. Fechou 2023 com 1.1 milhão de motos. Desculpa. Fabrica não. Ela emplaca. Fabricar, eu preciso me corrigir. Fabricar, eu não tenho esse dado de fabricar. Fabricar. Mas ela monta. Ela monta 1 ponto. 1 milhão. Vamos botar 1 milhão. Porque talvez algumas dessas motos não sejam 100% montadas no Brasil. Pode ter um regime que não seja CKD em algum modelo ou outro. Mas o que eu posso dizer para vocês é que pelo menos 1 milhão de motos são montadas em Manaus. É muita moto, gente. É muita moto. É uma linha de produção absurda. Eu acredito que a Bajad, ela comece aí a aumentar a sua produção para mais de 50 mil motos em 5 anos. Então tem muito chão pela frente. Tem muito trabalho pela frente. É uma coisa que é um projeto de 20 anos para a gente começar a pensar em tomar uma fatia bem considerável do mercado. Mas para chegar na Yamaha, 10, 15 anos, eu acho que já chega. Se realmente a Bajad seguir de uma forma exponencial. E aí, para fechar o raciocínio, KTM, ela só vai chegar depois do first things first. A linha Bajad é o primordial. É o foco. Linha das motos Bajad. Essa linha em operação, operacionalizada, tudo redondinho. Aí vamos olhar para a linha KTM. Esse é o meu pensamento. Se eu fosse um dirigente, eu faria dessa forma. Porque a KTM não é foco da Bajad Brasil. A KTM é uma linha, é uma marca separada. A Bajad é proprietária, mas não é o objetivo da Bajad no Brasil. A linha KTM. Eu sei que vocês gostam. Eu sei que eu gosto também. Produtos excelentes. Mas, first things first. O que é que é o fomentor? O que é o fomentor? O que é o fomentor? Fufu-Mentor 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 Fufu-Mentor